E aí, o Rafael, aí, vem pra cá, chegue, aumenta nó o som, não aumenta nó Pra lindar este presente Por ser dos contemplados Por Deus foi determinado Que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas campinhas Pelo reino, pelos tabuleiros Já que esta é minha sorte Vou cumprir até a morte Meu destino verdadeiro Meu rei com boi barro leio Pela minha diversão No peito a bruta assombrosa Pelo pernilho brotando O boi tinha que ser baixo Pra poder chegar embaixo Eu me escapar das mãos A doutra recordação Me livra todos os dias Demorando a mocidade Consumindo as alegrias Me deixa velho e cansado Ele vem do meu passado Mas vem do meu passado Vou fazer um vídeo de trato também Me deixa velho e cansado Ele vem do meu passado Mas vem das fotografias Então já sei lá Me deixa velho e cansado Obrigado.